Gente, que lindo! Sem ou com emoção? Com emoção, sem. Mas a gente quer sair vindo. Só isso, é. É com pouco só de emoção. É, é, é. Vamos ligar os outros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música O banco tá queimando minha bunda. Tá vendo? Eu não sou só eu que falo bunda. Música 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 Música